Agora falando também do governo, o objetivo do governo é de fazer um planejamento de 30 anos para a infraestrutura aqui do Estado. Depois de tantos conflitos que nós vimos envolvendo concessões de pedágios, por exemplo, tanto o DER quanto os demais departamentos de infraestrutura se tornaram as prioridades do Executivo. Para estabelecer esse planejamento, a Secretaria de Infraestrutura e Logística vai precisar fazer uma avaliação da atual situação e buscar a recuperação da credibilidade da Secretaria e do DER. Até em virtude das investigações que já aconteceram e que ainda vão se desdobrar. E nós estamos colaborando. Então esse é o primeiro passo que nós demos, investigada para colaboradora. E nós queremos todos os esclarecimentos. Nosso grande objetivo nesse momento são projetos executivos. O Estado do Paraná não tem um banco de projetos e quem não tem projeto não tem obra. Além dos estudos já feitos no Paraná sobre os trechos críticos de rodovias, outros projetos estruturantes do Estado deverão ser feitos em parceria com o governo federal, em um pacote de concessões. O objetivo é que o Anel da Integração e outras rodovias entrem no pacote nacional de concessões. Isso já foi negociado a nível federal. Além disso, a Secretaria busca uma aproximação com a iniciativa privada. Para o secretário, isso vai garantir agilidade nos projetos. O grande custo não está só no projeto ou na execução, mas principalmente no tempo. Nós queremos ganhar tempo. A iniciativa privada fazendo projeto, eles conseguem viabilizar sem licitar, fazer um projeto e apresentar para que o DR, por exemplo, aprove em um tempo muito menor. Nós podemos colocar isso sendo licitado para fazer a obra em menor tempo. Com as mudanças, o governo pretende reduzir em no mínimo 50% as tarifas de pedágio. A atenção da infraestrutura e logística do Estado também deve voltar as atenções aos aeroportos e ao porto de Paranaguá. A ideia é aproveitar a localização geográfica estratégica do Estado para tornar o Paraná a central logística de desenvolvimento da América Latina. Realmente situação muito complicada dos pedágios aqui no Paraná, em que o Ministério Público Federal acusa as concessionárias de pagar uma mesada de R$ 120 mil, lá no início, há 20 anos, e que chegou a R$ 240 mil por mês, prejuízo de bilhões para o Estado do Paraná. Ou seja, há uma burocracia gigantesca e mesmo assim as licitações aí acabam sendo direcionadas. Então é muito importante que haja uma transparência em todo esse processo. E que questões que estão aí, nem no papel, mas muito longe disso, há dezenas de anos sejam resolvidas. Ou seja, precisamos de um preço justo para o pedágio e uma boa qualidade das estradas. E não é tão difícil não. Aqui no nosso Estado vizinho, que é em Santa Catarina, funciona. Ou seja, a fórmula não está muito longe.